Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos na rua Lopes da Cunha. Sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário. Eu vou apresentar esse vídeo-tour para você pelo site Quinto Andar. Essa é a sala do imóvel, vista totalmente limpo. O legal é que você vai reparar, está vendo? Bastante verde. Esse condomínio aqui, ele é numa altura que você tem aqui na área útil do condomínio. Salão de festa, quadra esportiva, bastante verde. Estacionamento legal também. Às vezes você tem um convidado que quer entrar no estacionamento aqui, você também tem estacionamento. São dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Esse aqui é o primeiro quarto. Como você vai ver, o apartamento tem alguns ajustes finos para fazer. Pintura, tem algumas coisinhas para fazer. Mas assim, não é nada extraordinário, que é bem legal. Então, você tem esse primeiro quarto, segundo quarto. Também com vista livre. Esse segundo quarto, você inclusive tem até aqui já um esquema para você botar aquele ar-condicionado split. Que é o que tinha aqui. O banheiro, boxe blindex, esforço elétrico, espelhinho com armário, pia sanitário. E aqui na cozinha, a gente tem essa configuração aqui. Pia com armário embaixo. Tem mais esse armarinho aqui em cima. Lá no final, você tem espaço para colocar máquina de lavar do lado do tanque. E ainda tem mais esse armarinho aqui, que é para você usar como dispensa. É isso aí. Para maiores informações, clica aqui embaixo e agenda uma visita com os nossos corretores em Tandá.